Volta! Vocês sabem? Eles deram mais o preparado pra Jacó do que devia. E pelo que eu sei, o pobre rapaz pode ver coisa até onde não tem. Jacó caiu na armadilha de Labão. Eu bebi além da conta, eu sei. Mas eu tô enxergando muito bem. Elia tomou o lugar da irmã. Hoje, nove da noite. Isso que você fez, me deixou presa no dia do meu casamento! Não perca! E agora é hora do... Aqui eu não vejo pra Marta Cruz, a Marta Cruz que nos assiste todos os dias. O Fábio Nascimento, fizemos um retrato, né Fábio? O grande Fábio. E também pra Elisabete. A Elisabete, dou gargalhadas com vocês. Ó um beijo que ela quer também pro André Melo, o filho André Melo. E o netinho Miguel e a Nora Daniel Schuster. Valeu, obrigado pra todo mundo. Beijo, beijo. Vamos mostrar então o TBT de hoje, gente. Solta aí! Como é que dança essa música? Tu sabe, né? Trem da Alegria! Unidunidunitê! Unidunidunitê? Unidunidunitê! Olha, a cobrinha foi pra cima! O Zabuca, eu tentei separar o clipe daquela música. É de chocolate, de chocolate, choc, 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 claro que é. Mas não tem clipe, mas não tem clipe, gente. Então eu separei esse aí. É pras crianças, sim. As crianças de hoje gostam e as crianças de antigamente também gostam. Entendeu? É, quem é que faz essa participação é o... É o Jairzinho? Tem aquele vídeo lá, meu irmão? Ah, tem um vídeo. Amanhã é o vídeo? Amanhã a gente vai rodar um vídeo. Ê, Unidunidunitê! Ah, aprendi pra fazer os negócios aí. Salamengo, gostou? Troca as mãozinhas aí. Ah, que legal! Gente, beijo no seu coração. Amanhã estamos de volta. Tchau, Samuca. Tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Amanhã estamos de novo aqui, certo? Então tá, acompanha a programação da Record. Aqui na tela da Record TV. Amanhã a gente está de volta com muita alegria, com muita informação e bom amor também. Vamos seguir no Unidunitê pra terminar? Vamos lá. Unidunidunitê! Ah, não é agora o refrão? Como é que é? O amor chegar, quero é mais brincar, eu quero ser criança. Unidunidunitê!